Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. No episódio de hoje, eu tô aqui com o Fernandão, amigo de longa data aí, de muitas batalhas e já costume do canal, Fernandão, eu gostaria que você se apresentasse para o público do canal. Boa noite, meu fom. Prazer, enarrável estar aqui com você. Faz tempo que a gente tá marcando e sempre a gente vai ali tentando alinhar a agenda e hoje deu certo. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando de Andrade. Atualmente eu sou Head de Arquitetura, Infraestrutura, Dados e Inteligência Artificial na Volkswagen no Brasil. A minha carreira, ela vem de desenvolvimento de software, vem de desenvolvimento de sistemas. E aí fui passando por arquitetura, como tech lead, como desenvolvedor também. Depois fui pra gerente e assim vai, seguindo carreira aí no mundo da tecnologia. Acho que já são mais aí de, pelo menos, quase próximo dos 27 anos aí de experiência profissional na área, né? Boa. E, Fernandão, pra começar aqui, cara, eu queria até, assim, o Fernando super resumiu a carreira dele. Ele foi por muito tempo também ali na CVC e ele atuou em duas frentes da CVC, tanto na arquitetura como numa posição ali de líder de plataforma, quando esse termo nem era modinha. E sabe muito bem os dois mundos ali, o mundo da arquitetura tradicional e o mundo da execução, que a plataforma é delivery a toda hora. E aí, eu queria até começar por esse, um tema mais denso, assim. Como é que você enxerga hoje, Fernandão? O mundo mudou bastante nas últimas décadas, principalmente na última, com o cloud se consolidando. E eu quero começar com esse ponto de cloud que a gente vai já expandir um pouco isso. Você já pegou os dois mundos também, tanto o Apprentice como o cloud e vice-versa. Exato. E as empresas que nasceram na ativa digital, elas foram mudando aquela estrutura clássica que a gente conhecia. Antigamente, todo o CIO, ele montava arquitetura, desenvolvimento, sustentação, infra, governança, variava muito pouco ali na ponta. E essas empresas na ativa digital, elas foram trazendo pilares de engenharia, hoje muito falado sobre plataforma, etc. E meio que muitas nem têm um pilar de arquitetura. Só que todas as empresas em transformação, todas as empresas que estão em modificação, ou querem ganhar esquisos digitais, etc. Elas querem ali fazer um misto de imitar arquiteturas de algum nativo digital que está famoso na época. E meio que bagunça um pouco o modus operandi, o modelo operacional que o time de arquitetura e a estrutura de arquitetura vem fazendo na empresa nos últimos 30, 40 anos, dependendo da cultura da empresa. Como é que você enxerga hoje o papel da arquitetura nessa ebulição das tecnologias? Boa! Pergunta bem em defensa. Eu acho que assim, Nilfão, a gente passou por uma grande transformação na disciplina de arquitetura. Então, se você pega ali os primórdios do final dos anos 80, começo dos anos 90, o que aconteceu? Toda empresa, naturalmente, estou falando na época do VBC, das plataformas client-server, antes do ASP, enfim. Toda empresa tinha uma área de arquitetura e o conceito de arquitetura que se tinha naquela época era um conceito de arquitetura muito center-driven. Então, assim, legal, o arquiteto desenha tudo, desenha a solução, passa para o desenvolvedor, o desenvolvedor executa, era o cascata, o waterfall que a gente está muito acostumado a tocar. E aí tinha etapa de arquitetura, onde o arquiteto fazia o desenho e pensava na solução e passava para o desenvolvimento e boa. O que aconteceu, e isso logo ali no começo dos anos 2000, é a visão que eu tenho, o que aconteceu ali no começo dos anos 2000, como começou a montar? Começou os nichos, disciplina ágil, as metodologias ágeis em destaque, na moda. O boom de startups, principalmente aqui no Brasil, enfim, no mundo, começou a acontecer. E aquela questão de vamos fazer a TI mais orientada ao produto, vamos dar mais autonomia para o time, vamos gerar time mais engajado. E aí, obviamente, ali, a arquitetura corporativa começou a cair um pouco em desuso. Porque é natural, todo mundo trabalhando presencial, os times muito próximos, principalmente nas startups, de repente o cara está querendo um produto ali, ele está começando do zero. Você tem cinco, seis squads ali, ou duas, três squads trabalhando naquele mesmo produto, era natural do tech lead. Alguém sempre fez o papel de arquiteto, o papel de arquiteto ele nunca morreu. Mas era natural que o tech lead ou o próprio time assumissem esse papel do arquiteto, seja arquiteto técnico, arquiteto de solução, enfim, arquiteto de dados, pensassem na solução e bora, e desenvolvessem. O boom de startup, ele regiu muito isso. E por muito tempo foi assim. E a arquitetura com papéis mais distribuídos, entre outros skills, e a área de arquitetura, só as grandes corporações ali, se tiveram legado, ela ainda se mantinha. O que aconteceu na pandemia foi que a gente botou esse modelo muito à prova. E aí você começou a pegar vários desenvolvedores de vários lugares do Brasil, começou-se a diversificar os locais de contratação, e às vezes você tinha numa mesma squad cinco caras, um daqui da Colômbia, um do Chile, whatever. E aí o que começou a se perceber? A necessidade de se reimplementar a área de arquitetura de falco. E aí eu estou juntando os temas, tá? Eu estou colocando a rampa da pandemia com a rampa do cloud ali. A cloud, principalmente para grandes corporações, a jornada cloud começou ali. Estou pegando de 2017 em diante até o termo da pandemia. E aí passou a pandemia e qual que é o grande resultado? Isso é estudo recente da Use e Consulting. Foi pelo menos 1.3 de dívida técnica de código empilhado. Muito pouco reuso. A galera não se falava mais, estava todo mundo trabalhando de home office. O turnover com perda de conhecimento. Então voltou-se a sentir a necessidade de realmente... Pô, não, espera aí, para. Precisamos voltar a pensar numa área de arquitetura. Óbvio que os nichos de startup, essas empresas que têm um produto único, que já cresceram no meio digital, elas podem abrir mão. Tem pessoas capacitadas o suficiente para fazer esse papel. Mas quando você pega uma mesma base de código, você põe 300 desenvolvedores codando naquela mesma base, não tem um git que chega. E o desenvolvedor é natural. Quando o prazo bate, e às vezes você tem que correr e desenvolver software muito rápido, o que acontece? É normal. Ele não vai pensar muito em custo de cloud, ele não vai pensar muito em diversas pontas. E aí você perde o reuso, você diversifica o teu parque tecnológico, e consequentemente, qual é o resultado disso? Você aumenta a tua dívida técnica. Então eu acho que a arquitetura meio que se reinventou. Então hoje, as áreas de arquitetura que você vê, se você presencia, elas são muito menos center-driven, elas são muito mais colaborativas, no conceito de chapter mesmo, preservando a cultura de engenharia, de produto digital, mas sim, elas têm um papel importante, principalmente ali, regendo muito o pôrgrafo. Olhando para a arquitetura de dados, olhando para a arquitetura de segurança, olhando para a arquitetura técnica, e olhando para a arquitetura de soluções e a arquitetura de infraestrutura. Então, regido por esses pilares, é de extrema importância que a gente comece a ver um boom de novo ali, num formato um pouco mais diferente da área de arquitetura nas empresas. Então é assim que eu vejo, em linhas gerais, não sei se eu me fiz claro, essa retomada da arquitetura. Não, perfeito. Eu até anotei esse ponto dos dados, que eu volto já nele. pegando alguns ganchos do que você está falando aqui, para não esquecer, vou seguir uma linha de raciocínio aqui, mas eu acho que essa parte é super importante. Eu vou dar um salto, a gente volta já nesse ponto da arquitetura. Eu comecei para ouvir a sua opinião, a sua visão, dessa volta de arquitetura, e eu concordo muito com tudo que você falou, a gente já falou muito sobre isso, inclusive em diversos momentos, sobre essa ida e vinda de padrões, do time de arquitetura. Hoje eu realmente enxergo, tem um papel fundamental para uma área e papéis de arquitetura, ainda mais no Prodops que eu estou trabalhando, que eu reenxerguei, se existe essa palavra, mas eu voltei a enxergar um papel crucial para as empresas irem para o outro lado. A gente volta já nisso. Eu quero agora que você se posicione sobre um tema que aqui nos bastidores do Prodops, entre vários dos participantes aqui, está pegando fogo e tem a direita versus a esquerda, está bem politizado já, que é a volta do on-premise. Quem é cloud, time cloud, quem é time on-premise? Eu tenho uma posição, mas enfim, eu gosto sempre de ouvir os convidados. Como é que você está vendo? Você trabalhou, como você disse, 27 anos nem existia cloud muito tempo atrás e viu nascer cloud, implantou cloud e hoje está em um ambiente bastante híbrido que é a VW, que tem não só uma cloud, são várias. Como é que você está vendo essa volta do on-premise e por que você enxerga na sua visão que está todo mundo, pô, precisa economizar, precisa voltar para o data center? Eu acho que os temas, meu fom, eles se conectam. Obviamente, quando você produz um chumaço de código empilhado com uma série de dívidas técnicas sem pensar em custo, sem pensar em custo e um código que não é otimizado e olha que não é uma engenharia fácil fazer código otimizado para funcionar bem com baixo custo em cloud. Mesmo na arquitetura de microserviço, chega uma hora que você ramifica tudo e aí você põe em cloud, se você não quebra bonitinho para o contexto de negócio, você tem aquela arquitetura que é lá do tipo Lego montado. Ah, legal, está tudo dividido de microserviço, mas só funciona se estiver tudo junto. Então, isso não é arquitetura de microserviço porque não tem atomicidade alguma. Aí você só põe para cloud para poder pagar a conta no final da prática. Então, acho que assim, o movimento surgiu, sim, justamente, e eu acho que o grande motivador é custo. Porque você vai para a jornada cloud, se você não tiver bem pensado na tua solução, se você não enxergar, e eu não estou falando que ela tem que ser magnífica a tua solução do ponto de vista tecnológico, ela tem que fazer o quê? Ela tem que se pagar. O ROI que ela gera, ela tem que pagar a infraestrutura que ela tem, que ela consome. E, obviamente, entra um outro tema à parte que eu vou recortar, mas pode falar mais para frente, que é a questão de observability. Se ela está bem monitorada, ou seja, ela vai custar, com certeza, meu fã, ela vai custar mais barato. Porque você vai se antecipar aos problemas. E aí, casa com isso tudo, é a questão da boa e velha cultura finópsia. Você tem que ter uma cultura finópsia para você utilizar o custo. Mas, como que eu me posiciono, de fato, em relação a isso? Eu penso da seguinte forma. Se o workload, ele, a depender da arquitetura dele, se eu tenho uma volumetria fixa, e eu não preciso, essa volumetria de acesso, ela fixa, que eu falo, ela é flat, muito pouco ela muda. E é aquele workload que, de certa forma, ele é um pouco, ele tem aquelas arquiteturas mais tradicionais, do tipo monolito, até macro serviço é o top. Cara, para mim, make sense, fica no primes. Eu talvez investiria esforço nisso. Mas, quando eu falo em um primes, talvez não é data center próprio, talvez é pensar numa cloud privada, em alguma coisa do outro tipo, nesse sentido. Agora, temos que ter clareza. Se a sua volumetria, ela precisa escalar, você precisa de alta disponibilidade, e você precisa de um throughput para você crescer rápido em volume de acesso, não tem outro jeito, cara. Tem que ir para a cloud. É rápido para você fazer a manutenção. A questão de segurança, ela é muito bem coberta, e você dificilmente vai ter um problema de availability. Então, eu sou dessa seguinte linha de raciocínio. Eu acho que nem tanto o céu, nem tanto o inferno. Entendeu? Eu acho que você tem que ficar no meio tema, e se você me permitir eu falar, acho que, qual que é o ponto de partida? Olha o teu workload. Vê como que ele está escrito. Não é porque ele está bonito em microserviço, que ele está bom o suficiente para rodar na cloud. Então, a receita do bolo é, olha o teu workload. Entende? Olha o teu workload versus o teu negócio. O que você precisa, versus o que você tem de workload e como que ele está. Entendeu? E aí, talvez você vai tomar a melhor decisão para isso. Não, perfeito. E eu vou pegar esse gancho para entrar no terceiro ponto aqui, terceiro bloco de assunto, que eu estou juntando aqui para a gente chegar no final e eu te entregar mais umas bombas aqui para você falar. Você até comentou sobre o observability. E o que eu enxergo nesse assunto de cloud, a própria AWS, eu estou citando a AWS para ser a mais famosa das clouds abertas, a maior também, mas todas as outras fizeram e faz muito isso também. Ah, traz o seu workload, tem várias formas de trazer, mas não importa, traz que a gente se vira aqui. E o que é que acontece? Você sai de um modelo que você tinha até um conceito de monitoramento já muito bem estabelecido. Então, geralmente, quem tinha data center já tinha um Dynatrace, já tinha um NOC, já tinha... E você vai para a cloud onde você não tem... Aí, conectando o primeiro assunto, você não tem aquele modelo arquitetural que você já estava acostumado nos últimos 20 anos e todo mundo foi para a cloud meio que vou aprendendo também junto. Se arremessando, né? Se arremessando. Aí você já tinha uma cultura, às vezes você tinha uma cultura de monitoramento, mas não de observability. Ou seja, você não tinha as jornadas realmente muito bem estabelecidas. Quando abriu um OR1 ainda era uma coisa caseira, chama fulano, ciclano, etc. Você não tinha uma jornada de observabilidade muito madura. Foi para a cloud, a minha visão é que no mercado brasileiro, principalmente em São Paulo, que é o maior dele, fragmentou num ponto que não só eu perdi tudo que eu já tinha, como agora eu estou muito pior de quando eu estava só no data center. com aquele modelinho fechado. Eu estava ruim, estou pior agora. E aí eu vejo uma cultura muito baixa de observability. É impressionante. E pegando esse gancho que você falou de observability, isso impacta também em outro ponto que você falou que é dos dados fragmentados. Como é que você enxerga hoje, e eu sei que você já pegou alguns ambientes assim, e com certeza deve ter um desafio na VW muito grande também, entrando há pouco tempo, pelo menos de um ano, num ambiente que é multi-cloud, multi-fragmentado por conta disso também. E como é que você consegue, ou qual a ideia que você tem de realmente colocar a semântica nesses dados? O dado está espalhado aí, ninguém sabe por onde, passando, e até no tema de segurança que você falou, porque segurança não é só invasão, é também você expor informações na internet. Boa, vamos lá. Pegando a questão da observability, sim, eu acho que todo mundo ali tinha o card, a receitinha básica para monitorar no on-premise, e quando você vai para a cloud, as ferramentas elas mudam um pouco e você ganha uma tarefa adicional que é fazer uma gestão precisa do teu custo. Porque quando você está no teu on-premise, seja num data center com máquina própria, seja numa cloud privada, numa Nutanix, enfim, whatever, você tem aquele custo, mas aquele custo é aquele teu custo fixo ali, você paga o teu leasing do equipamento ou você compra o equipamento, você só vai mexer nele daqui a X anos quando tiver obsolescência, mas a conta da obsolescência ela vem, tá? E ela vem, sempre ela vem pesada, e aí você tem que mexer. E, obviamente, quando você vai para a cloud, você se reinventa e adiciona o fator do final porque você tem que controlar o custo disso tudo, tá? Sem se falar em questão de, ah, põe mais barato, põe em outro lugar, e aí tem o fator da latência também que todo mundo conhece e que também se adiciona nessa conta, tá? E fora o workload espalhado que é o que você falou. Então, a questão do observability, eu acho que assim, é ter, de fato, dentro do plano de desenho da tua solução, pensar na arquitetura de observability. Eu penso da seguinte forma, tá, Mifão? Quando você entrega um microserviço e ele não tem monitoria nenhuma, você disponibiliza um API, whatever. Fiz um API em Node, enfiei lá no cluster de Kubernetes, botei para rodar. E você entrega aquilo sem monitoria nenhuma, é a mesma coisa se entregar um presente sem a embalagem, né, sem um cartãozinho e falar, feliz aniversário. É a mesma coisa de você entregar um brinquedo sem pilha, porque se aquilo parar de funcionar, você nem sabe o que aconteceu, você não tem nem ideia. E aí, o que acontece? As clouds, é muito comum, a disponibilizam os serviços, e aí é onde o bolso começa a doer, tá? Disponibiliza os serviços de log nativo, não, você pode ligar aqui o serviço X, esse serviço aqui você monitora o log e aí depois no final do mês vem a conta, porque todo esse log fica lá, fica armazenado lá e ter o, a tua capacidade de troubleshoot e registro desse log fica muito caro. Então, a questão toda é ter essa arquitetura bem desenhada para você subir e ter pelo menos as mesmas monitorias que você tem. E aí, obviamente, você escala a tua capacidade de command center, a capacidade de operação para poder enxergar bem essas monitorias de cloud, tá? Eu acho que esse é o caminho. E aí, a questão do dado, cara, isso pega muito e pega para qualquer empresa. E são raros os lugares que a gente passa que está com a disciplina de governança de dados muito bem definida, muito bem implantada. Até por conta das mudanças que a gente teve, de LGPD e tudo mais, e volta e meia você está conectando um player lá na China, conectando outro nos Estados Unidos, então me dá de um lado para o outro e daqui a pouco você não vê. O que eu penso assim? E isso, até no meu atual trabalho, a gente é bem rígido com relação a isso. O que é o dado sensível? O que é o dado restrito? E ter cautelas em relação a isso para que esse tipo de informação não seja pública e definir, enfim, configurar, seja uma rede privada para não trafegar esse tipo de informação. O vilão da história são sempre as integrações. Então, é um parceiro que vem, pega um dado todo, daqui a pouco você vê, e a gente sempre está anoticiando toda semana, pelo menos, tem uma grande companhia que está tomando um ransom aí da vida, e a gente vai correr atrás para saber se nos filtrou dado. A gente pensa no nosso dado pessoal em si, tá? Mas eu acho que o primeiro ponto é você tem que ter um... Assim como você tem o blueprint das tuas tecnologias com o landscape aprovado, quais são os teus sistemas da tua arquitetura de referência, isso é algo primordial da disciplina de arquitetura, você tem que ter conhecimento das tuas bases de dados com uma governança de dados bem instalada. E aí você tem que olhar para o dado de cliente. Onde é que tem que estar meu dado de cliente? A resposta que todo mundo dá hoje, tem que estar no Lake, cara. E aí, tome todo mundo a bater pegada do Lake, e aí o dado que é gerencial ele vira transacional, e depois todo mundo reclama da conta do Data Lake, que sempre é muito caro. Porque a gente usa o Lake para transacionar, porque normalmente o que as empresas fazem é olhar o Data Lake como o único lugar que tem dado tratado. Mas na verdade, quando eu falo de, por exemplo, cliente, você tem que ter a base de dados de cliente para transacionar, você vai ter várias, isso é normal em qualquer empresa, mas você tem que ter um lugar certo onde vai ter o dado para transacionar e onde vai ter o dado transacional do dado gerencial. E aí você constrói um entorno de integração para garantir essa base aqui íntegra. Esse é o princípio básico de governança de dados. E aí, óbvio, depois você vai criar um plano para decomissionar isso aqui e esses entornos. É um trabalho de arquitetura no final do Fugir dos Ovos. A sua pergunta é muito boa nesse sentido. Arquitetura de dados. Porque aí você vai pegando essas bases de dados e vai unificando e deixando, diminuindo os lagos de dados e tentar simplificar o teu modelo de base de dados para isso. E aí, óbvio, cautela na hora de fazer a exposição. Cautela em que tipo de dado que você vai mandar para fora para poder ser mais bem sucedido nisso. Não tem uma ciência exata. São várias ações que você vai tomar. Principalmente pensando quando você tem arquitetura de cloud porque isso diversifica, né? Então, perfeito. E até para pegar um gancho disso, eu comecei com a observabilidade ali. Eu quero entrar agora o que você falou ali de unificar. É um problema arquitetural também. Você ter que estruturar bem o seu modelo. Aí até entrando agora no delivery e expondo também um problema arquitetural. Uma constatação. Hoje eu estou do outro lado do balcão. Estou numa grande consultoria que eu consigo olhar o mercado de forma muito ampla. Mesmo não diretamente com os colegas, enfim, com as pesquisas que a gente recebe, a gente é parceiro de vários institutos, consegue ver bastante amplo. Uma coisa que eu percebo é dados do Gartner. Não sou eu que estou dizendo. E eu já falei isso há bastante tempo e vem se repetindo. É uma das reclamações principais está entre sempre as duas principais que é o atraso no delivery. Todo mundo reclama do atraso do delivery que foi o que começou o movimento ágil no fim das contas lá atrás. Só que o atraso no delivery no mundo ágil, no começo do mundo ágil, é que os projetos demoravam muito tempo. Só que eles atrasavam. Até eles também atrasavam, mas é porque entregar software era dois anos. Eu participei de um projeto que foi nove anos para ir para a produção. Então o pessoal não faz ideia do que era. Quando chegou para entregar, não é nada que o cara tinha pedido. O cara nunca estava mais na empresa. Ninguém mais estava. Enfim, era um outro tipo de atraso. Era ruim, mas era um outro tipo. Agora, a impressão que se dá é que a gente evoluiu muito na tecnologia. Nós temos muita tecnologia. Nós temos Kubernetes, diversos players para montar uma esteira. Outras abordagens. Antigamente, eu só tinha um modelo push. Hoje, eu tenho um modelo pull com Argo CD para você fazer deploy. Então, que muita gente chama de GitOps, mas não é só GitOps, isso. Eu evolui muito, tanto em técnica, ferramenta, etc. Mas mesmo assim, parece que a gente até entrega pior do que entregava há 10, 15 anos atrás. Como é que você enxerga esse fato? Essa pergunta é boa. Eu acho que assim, eu acho que tem alguns caminhos a percorrer. Eu acho que parte dos atrasos que a gente tem ou parte do, não vou dizer atraso, mas parte do custo e tempo que a gente tem para poder entregar software hoje, eu acho que se deve de fato como você pensou a arquitetura daquela aplicação ou daquelas aplicações. Porque, vou dar um exemplo aqui e se embora. Às vezes você pega um front-end qualquer, sei lá, resolveu fazer em Angular lá, um SPA, e aí começou um simples front-end lá com 10, 15 arquivos unificados lá e boa, você deployou, enfiou em produção e não se pensou no que, qual era a proporção que ia aquilo tomar. Aí daqui a pouco aquilo virou uma plataforma e tem 300 caras codando em cima. Não importa a ferramenta que você põe, vai ser quebra-quebra. É um quebrando o fonte do outro e aí começa aquela guerra, aí não faz merge request, então a receita toda é tem que ter uma solução bem desenhada, então o cara, o que eu vou usar para essa solução? Se ela vai virar uma plataforma e eu vou ter uma base de código para 200, 300 deve trabalhar junto, não tem outro jeito, eu vou ter que pelo menos quebrar em micro front-end pensando num contexto de negócio que eu dê autonomia para o time para fazer aquilo end-to-end, dentro daquele contexto de negócio. Então eu vou quebrar esse front-end, então eu vou desenhar uma arquitetura diferente e como eu vou componentizar isso? Essa é outra ponta da história. Como que eu vou componentizar? Como eu vou versionar? Porque eu garanto o reuso e se eu garanto o reuso eu ganho velocidade. Porque se o cara tem um componente ao invés dele ficar reinventando a roda toda hora, ele tem um amparo de arquitetura e ele garante o reuso, cara, ele vai ganhar velocidade para ele codar. Se a plataforma está bem estruturada, ou seja, dentro daquele contexto ele vai quebrar muito pouco outros coleguinhas que estão fazendo o build ali. E aí, obviamente, a esteira flui. E aí você começa a seguir quase que um modelo de CSG, Blue Green e começa a deployar. Então, respondendo a sua pergunta, as ferramentas hoje elas são muito boas, a complexidade aumentou muito, seja das stacks tecnológicas, o nível de garantia, o nível de cobertura delas. Os canais também aumentaram muito, hoje a gente fala, né, quando você faz um front-end, você faz o WebView para funcionar no app, você faz para o multi-browser, faz responsivo, faz para funcionar no client-server. Antigamente, era tudo monolito e funcionava só naquele computador ali e raramente você fazia funcionar em rede. Então, a complexidade aumentou, a exposição e a quantidade de canais em que o sistema oferece acesso também é maior. Então, eu acho que a receita do bolo para melhorar é um bom desenho de arquitetura vai ajudar, pensando no todo, obviamente, as ferramentas vão apoiar, mas o bom e o velho processo, uma boa e velha política de merge request, um bom teste unitário integrado vai te ajudar a fluir melhor. Entendeu? Então, assim, na minha carreira em diversos momentos, a gente voltou para a prancheta para redesenhar a estrutura de componentes, seja do back-end, seja do front-end, para conseguir acelerar a pipeline, para a gente conseguir fazer build mais rápido e conseguir entregar melhor. Entendeu? É isso. E outra, também tem que ter a cultura para desbravar, porque você visita algumas empresas por aí e você vai, todo mundo codifica em microserviços, cada um no seu repositório. Aí, na hora de buildar e pôr em produção, todo mundo faz release e trem, vai tudo junto. Se não passar um, não vai ninguém. Aí, é melhor cuidar num repositório só, né? Porque, para que eu separo para na hora de buildar e pôr todo mundo junto? Então, tem algumas questões de processos mais tradicionais que nem precisa desbravar, né? Então, se está com o teste automatizado, se garante cobrir todos os canais e tem blue green, vamos embora. Entendeu? Mas, eu penso dessa forma, não tem uma receita de bolo, putz, essa é a bala de prata, vamos lá, meu fom, essa daqui resolve. Eu acho que é esse conjunto de coisas que a minha experiência permite narrar aí sobre. Não, perfeito. Você até antecipou um tópico aqui que eu ia puxar que você falou, uma coisa muito importante, de versionamento, empacotamento, de como você construir building blocks ali para entrega. e aí eu vou puxar um tema decorrente disso. Tem surgido muito, assim, todo mundo falando hoje de team topologies, uma série de patterns e discussões trazendo o bom e velho plataforma que você já foi líder de plataforma e sabe desse assunto muito bem. Só que, como é que você está vendo esse viés que estão dando na plataforma? Porque a plataforma que a gente conhecia no passado, você tinha ali dois, três tipos de plataformas diferentes, agora, quando falam plataformas, está todo mundo meio que dando um arcabouço genérico para qualquer coisa de automatização e estrutura interna para criar building blocks, para criar... E eu tenho várias críticas, inclusive, com essa visão, mas como é que você está vendo essa estruturação agora e plataforma ganhando um protagonismo nas discussões? Eu acho que assim, exatamente, o plataforma, ele está meio, como é que, ele está virando quase que um termo meio obsceno no mercado de tecnologia, se me permite a palavra. Porque todo grande sistema a gente chama de plataforma, toda arquitetura de cloud bem feita, a gente chama de plataforma, quando está bem feita a gente chama de plataforma, né? Todo grande, quando não está, a gente fala que não é plataforma, não. Toda a grande construção, o conjunto de sistemas ou o conjunto de microserviços, a gente também chama de plataforma, né? Então, misturou um pouco as coisas, tá? Mas se você me permite, o que para mim eu chamo de plataforma? Para mim, eu entendo, na minha visão, e é naturalmente, tá? A sua pergunta, ela pode me levar uma cilada, mas é, naturalmente, eu entendo que o conceito de plataforma para mim, ele é toda a estrutura core que os sistemas de uma companhia precisam para sobreviver. Toda companhia, ela tem um autenticador, seja um WSO2, seja um Cognito, seja um API Gateway qualquer que você vai usar, um Kong, um X-Way, qualquer API que você vai usar, ele vai ter um autenticador, toda empresa tem um componente para autenticação, até se você vai usar um service mesh aqui, mas tem. Natural, toda empresa, ela tem, se ela expõe conteúdo para o web, naturalmente, ela vai ter um CMS. Toda empresa vai ter algum grupo de componentes, estou pensando agora em front-end, depois a gente fala de back-end, mas algum grupo de componentes que eles remetem à identidade visual da marca. Esses caras, para mim, eles fazem parte do core, são componentes de plataforma. Por quê? Eles podem servir qualquer sistema, qualquer produto digital novo que eu for construir. Estou separando aqui os vendor, os sistemas de vendor que são sistemas, Salesforce, SAP, então até são sistemas comuns da indústria, por exemplo, e que esses sistemas, isso não se aplica, e já é um produto fechado que você compra ali, você só tem que tentar encaixar no teu cockpit de monitoramento e fazer rodar, entendeu? E fazer funcionar bem ali para a tua operação rodar. Mas todos esses, você pode pegar outros, até determinados sistemas de segurança, eles vão fazer, essa é a minha visão, eles vão fazer parte da tua plataforma. Então, eu enxergo que toda estrutura core para funcionar é a plataforma, mas ela tem um ponto importante, tá? É a plataforma porque ela é agnóstica produto. Agora, se ela, de fato, aquele pedaço ele remete um produto, beleza, eu estou usando componentes da plataforma, mas aquele determinado sistema, ou aquele determinado grupo de serviço, eles são do nicho daquele produto. Pensar dessa forma me ajudou, e é polêmico colocar esse ponto, mas pensar dessa forma me ajudou a compor uma estrutura de tagueamento correta para eu gerenciar os custos da minha aplicação quando ela está rodando, por exemplo, na cloud. pensar dessa forma permite garantir um pouco mais de seriedade do processo de desenvolvimento, né? E agora também estamos ouvindo a inteligência artificial aí, talvez, talvez não, com certeza ela vai mudar muita coisa no que se fala de desenvolvimento de software, mas eu penso assim, e óbvio, eu não posso deixar de, algumas plataformas hoje que vendem low-code, elas são plataformas mesmo, né? Você tem aí, potes, você tem Digiby, esses caras são uma plataforma low-code, tá? Porque são uma estrutura core para que te permitem fazer pouco código. Não sei se eu me fiz claro, mas essa é a visão que eu tenho, tá? Não, perfeito, eu já conheço um pouco da sua visão também, por isso que eu puxei primeiro esse tema para entrar no segundo decorrente dessa visão, que às vezes eu chego realmente no cliente e quando falo plataforma, hoje eu já pergunto do que se está falando, porque muitas vezes eu me confundia, e eu concordo com a sua visão. E essa cultura de CICD, etc., ela trouxe o conceito de plataforma também para dentro do back-office da TI, ou seja, você montar a sua própria esteira e agora está se falando de esteira de VEX, aí o backstage é sempre o vilão ali, porque querem construir um backstage caseiro em cima do backstage, enfim. E aí, fica confuso quando você vai para o mercado, mas você está falando de plataforma, que tipo de plataforma? E o que eu tenho percebido é, o pessoal está pegando, principalmente quem vinha de alguma TI clássica e está fazendo uma transição para o mundo de cloud, etc., e trazendo esse conceito de plataforma para criar a sua própria cloud. Tem alguns colegas aqui que falam isso. Não, todo mundo que está falando de plataforma, o cara na verdade quer criar o Hiroko caseiro. E está virando isso. Assim, muita gente está fazendo uma plataforma interna com a boa desculpa de padronizar, criar building blocks, etc., para os times reaproveitarem estruturas. Só que é muito difícil você manter uma plataforma que não é core da companhia, como você falou, por exemplo, os produtos da companhia são CMS, etc., estão sustentando o negócio. Eu montar uma plataforma de Devex, de experiência do desenvolvedor para criar um projeto mais rápido, para padronizar uma esteira de DevOps, não é core da companhia. Então, ela não está sustentando o negócio diretamente, ela está como apoio ali, mas qual é a fronteira entre eu usar as estruturas que eu já comprei, como você citou algumas plataformas, por exemplo, eu já uso AWS, OpenShift, cara, eu já tenho plataformas que os SaaS e os providers me dão. Por que eu vou construir a minha plataforma para padronizar o que como suporte da companhia? E eu vejo que a discussão fica muito sem fronteira, avança e desce, etc. Como é que você está enfrentando essa discussão, que eu acredito que você deve estar passando por isso também, de que querem criar plataformas que elas são muito descasadas com o dinheiro da companhia? O teu ponto é muito bom. Sim, eu acho que não tem um lugar por onde eu passei em que não tenhamos tido esse tipo de discussão. Então, vamos trazer essa plataforma aqui, porque essa plataforma vai acelerar. Vamos trazer essa outra aqui, essa outra plataforma aqui, que já é de mercado, ela é muito conhecida. Eu até, o teu ponto é bom, eu até me abstenho de repente de perguntar a plataforma. Para mim, é uma ferramenta, uma ferramenta aqui e vai me ajudar em alguma coisa. E o pior, agora nós estamos na crista da onda dessa polêmica, por causa da inteligência artificial. Porque agora todo mundo quer vender IA, e às vezes não é nem IA, é formulário dinâmico, mas aí vamos falar que é IA, IA é uma IA, eu tenho uma IA aqui que essa IA pega o teu código em Python, transforma em Pobol, põe para rodar o teu mainframe e você só precisa falar isso com ela. Converte isso, 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 Tem umas coisas bizarras que estão chegando por aí, né? E não só isso, mas também a polêmica está no hardware e no software. Porque quando todo mundo está falando de IA, framework de IA para isso, IA no code, frameworks no code, modelo que converte código de legado para cloud, põe no Kubernetes automaticamente, também cresce a demanda de parceiros buscando compor cloud privadas para suportar toda essa demanda de IA que está vindo. Então você vê data center saindo no Uruguai, a gente está criando data center no sul, o nosso governador está falando de investimento e aí eu acho bem válido em data center. Então o ponto todo é isso. Como que eu vejo essa história toda? Eu acho que assim, óbvio, acho que o primeiro ponto assim, e aí é um papel também de arquitetura enterprise, olha para o teu business, compõe o landscape do que você entende que é necessário, que tipo de tecnologia você vai usar para cada camada que você tem dentro do seu business, para cada pedaço, para cada problema que você quer resolver. E aí sim, olha, começa a olhar e vê se você tem ali pedaços que podem ser aceleradores. Mas esse negócio tem que ser um negócio fluido, meu fundo. Eu acho que eu e você já devemos ter participado de algum tipo de projeto que o custo de integrar era muito mais demorado do que fazer um novo. Quantos foram os projetos que a gente fez com isso? Então eu estou trazendo para mim uma plataforma que vai me custar caro, eu vou casar com alguém e não é minha esposa, eu vou casar com alguém, eu vou ter um vendor lock-in e a conta no final não fecha e o tempo de integração e manutenção disso também. E aí a gente sai construindo algumas integrações que depois criam um canal de monitoramento hediondo, que eu não consigo monitorar tanto dado que vai de um lado para o outro. Tudo porque era para ser um facilitador no final das contas. Então, acho válido pensar em aceleradores, sim, é um backstage que eu posso conceber, posso trazer ferramentas, acho válido as próprias ferramentas no code, iniciativas no code, acho válido pensar em aceleradores, porém, olha o teu ecossistema, vê se você não vai causar mais dano para adaptar o que tem e outra. Às vezes tem plataforma que você tem que pensar tudo, né? Então, onde que esse cara está hospedado? Qual o time de release desse cara? O quanto que eu vou contrair matrimônio com ele ou não se eu comprar essa solução? Pensar em tudo. Um resumo da conta, assim, eu trato essas plataformas como todo e qualquer outro lock-in que eu vou ter com o vendedor, não com o fornecedor. Vai existir, mas tem que ser muito consciente. Tem que ser muito consciente, não dá para simplesmente, põe aí que é mais rápido, o cara viu lá, mostrou a POC ali, disse que voa, põe aí, aí você vai, porque daqui a pouco você está criando um ecossistema técnico inadministrável, você não consegue administrar, a conta está lá em cima, a dívida técnica está no tal, e aí vem aquela, aí a gente volta para a primeira pergunta que é, vamos comprar isso. Entendeu? Não, boa. Eu vou entrar agora numa seara um pouco mais administrativa. na verdade, eu vou dividir em dois blocos aqui, e talvez até o primeiro responda já o segundo. O que é que eu tenho percebido? Os gestores, eles estão, todos os gestores hoje, eles são, inclusive da nossa geração, são gestores que eu chamo a grande crise do middle manager, que são gestores que nasceram na gestão de um modelo de atuação, eles aprenderam seus mestres, seus mentores, é de uma cultura que já não existe mais, eles aprenderam e foram forjados com isso, e a grande maioria só trabalhou de uma determinada forma, ou seja, basicamente projeto de sustentação, e vou entregar no TI. Hoje, existem diversos modelos de entrega, eu não falo de gestão, mas sim de entrega, como você citou lá atrás, ficou bem mais complicado em entregar, que é a entrega que indefine, no fim das contas, você pode querer gerir da forma que você pensar, a entrega que vai definir como, o quanto a sua gestão está funcionando ou não, e aí, o que é que eu vejo, muitos desses gestores, eles aprenderam a montar o seu, o seu negócio, ou seja, fabricar o business case para poder gerar os projetos do ano, para poder ter aquele dinheiro para pagar os times, contratar o fornecedor, etc, muitas vezes a gente já fez isso também, de sustentar o time fixo que deveria ter OPEX, mas não tem OPEX para acomodar ali, então fazer aquela mágica toda em cima do modelo do projeto de sustentação, e o que é que eu vejo? Quero entregar de outras formas, só que isso não está refletido no business case, o business case é sempre, eu vou fazer um projeto, tem um escopo que eu preciso entregar porque eu vou prestar contas com o contador, principalmente se for capital aberto, com contabilidade, que tem que colocar aquilo no plano ali que vai ser divulgado, etc, e não se sustenta em pé a área de inovação, experimentação, o cara monta um time para fazer discovery, esse time vai ter que ser desmontado, então eu vejo uma crise muito alta nesse ponto, como é que você enxerga a construção da transição e que dica que você dá para quem, nosso canal tem muito gestor, tem muita gente nesse middle manager, como é que ele vai começar a construir realmente a sua esteira de inovação, de desenvolvimento, sair só da sustentação ou só da pastelaria, como todo mundo reclama, só que não faz diferente para fazer aquilo, como é que você recomenda para essa turma? Eu acho que assim, a gente abriu aqui um grande capítulo para se falar de transformação digital e cultural dentro das empresas, eu acho que assim, o que acontece na prática em muitas empresas ainda é o que você está, é o modelo do projeto, escopo fechado, fez o projeto, faz o congão, o congão cuida do projeto, e aí óbvio, o cara que fez, ele vai, ele não é ele que cuida, muitas vezes ele vai fazer correndo, vai entregar, e aí na prática empilha a COD, dívida técnica aumentada, e na verdade quem entrega o projeto mesmo é o cara do ongoing, porque ele que arruma os bugs, ele que arruma os bugs, e é ele que põe o troço em produção para funcionar, mas eu acho que assim, é o papel importante do product manager, do product owner, de você conseguir erguer essa torre dentro da tecnologia ou fora da tecnologia, mas você conseguir erguer essa torre dentro da organização, o grande pecado que muitas empresas cometem, é às vezes tentar sacar 100% das pessoas da área de negócio e achar que isso vai dar certo, eu nunca vi 100% das áreas de negócio, não, você acaba tendo que embrionar isso dentro da TI ou dentro de algum outro lugar, para esses caras existirem ali, e você ter essa estrutura, quando você começou a montar essa estrutura, aí você começa a melhorar o teu valuation, você começa a pesar, e aí sim, esses caras, eles vão começar a ter a visão de cultura de engenharia de produto de fato, e aí você vai começar a ter um pouco mais de visibilidade, sair do modelo de projetos com fechado, para você defender de fato um budget para aquele time, entendeu? Então, e aquele time ali, você vai, óbvio, montando teus work hours, deixando organizado, começar a medir o resultado daquele time de entrega e resultado mexendo no ponteiro do negócio, no ROE que sugere, não é um negócio simples de se fazer, tá? Tanto é que, se você olhar as empresas, tem muita gente que fala, ah, eu transformei digitalmente, mas está lá um waterfallzinho desfartado, né? Porque ele está fazendo, e tem empresas que ela está no modelo híbrido, quando tem alguma coisa mais, como é que eu vou te falar, mais ampla, acaba fazendo um escopo fechado. Eu ainda, sinceramente, eu ainda tenho um pouco de dificuldade quando você tem muitos projetos, por exemplo, às vezes aparece um projeto que vai mexer em tudo quanto é sistema, colar isso no modelo de squad fica mais complexo, aí talvez a gente volte no tema de plataforma, pô, de repente tem uma squad de plataforma ali para poder gerir isso, tá? Mas na prática, a dica que eu dou é, cara, precisa erguer a área de, aquela estrutura de negócio dentro da Volkswagen que a gente chama do BRM, tá? Mas na prática são os POs, os Product Managers mesmo, que estão colados no negócio ali, fazer esses caras montarem o backlog e ter essa visão de valuation, porque qual é a empresa que não tem use case, vou dar um exemplo claro, vamos falar de IA, qual é a empresa hoje que não tem use case para dois anos de eficiência operacional e financeira utilizando a inteligência artificial? Então, para que eu vou fazer um projeto pontual para isso? Eu posso botar duas, três, quatro squad lá para dentro e falar, cara, esses caras vão ficar trabalhando e vão gerar valor para a empresa nos próximos dois anos, de tanta coisa que eu posso melhorar, de tanta coisa que eu posso automatizar. Qual é a empresa que não usa Excel hoje jogando dados de um lado para o outro? E olha que eu não sou nem especialista em um dos business e a gente não está referenciando nenhum deles aqui, tá? Mas qual é a empresa que não é especialista e não tem Excel jogando dados de um lado para o outro? Não tem o Kinein da vida tratando os dadinhos ali e jogando para lá porque o Excel já não está mais dando conta. Então, só isso por si só já justifica você ter uma squad, justifica um business case para você ter uma squad com melhoria contínua. E aí eu estou pegando o teu gancho, não é fazer entregar com o Gói. Vai fazer melhoria contínua, esse cara vai fazer, ele vai cuidar do produto, ele é dono do produto, ele é responsável por isso, ele tem que acompanhar ali, vai ter o monitoramento 24 por 7, mas vai ter o N2 ali se der um problema no produto dele, ele tem que ser responsável. E obviamente, quando você vai para este cenário, quando você propicia essa virada de chave, pô, o cara vai cuidar tão bem que vai fazer esse tema para todo mundo dormir de noite, né? Porque ele não vai estar alarmando na monitoria, não vai estar nenhum apeito opondo. Então, eu acho que a receita é isso. O primeiro caminho é tentar, às vezes você tem que embrionar, começar numa área específica da empresa, mas tentar compor essa estrutura de negócio com os POs, com os PMs, para fazer esse valuation certo e compor nesse backlog para poder montar as squads de fato, entendeu? Porque business case é que normalmente a gente só corre atrás quando a emergência aparece, né? Então, é uma coisa direcionada para o negócio. Mas business case tem a rodo para ter oportunidade para justificar a time, entendeu? E eu concordo contigo, assim, nós, como bons veteranos ali na TI, a gente já fez de tudo um pouco, né? E a gente já foi para as pontas para poder defender backlog um dia também, para poder manter a estrutura e manter o time e minimamente continuar inovando de alguma forma, né? É, perfeito. E eu até comentei que talvez a resposta fosse dessa segunda também, que é justamente, e pegando esse seu gancho, o Sibelius, da ULV, eu entrevistei ele em alguns episódios passados, e ele comentou lá que eles fazem exatamente isso, que eu defendo muito aqui no Prodops, que é, eles colocam um dev dentro do financeiro, o cara só vai automatizar problemas do financeiro, tem um dev lá na contabilidade, o cara vai automatizar os problemas, e a empresa vira o produto. Então, a empresa é tratada como um produto e não só as peças. cara, quase 100% das vezes, quando eu estou falando de produto com alguém, a pessoa está se referindo à peça, é o app, o back-end daquele app. Pensa no produto acabado e não no digital, né? E não no produto digital, que é o próprio negócio, que é transformar o seu negócio num produto, produtizar o seu negócio. Então, pegando o gancho que você falou, e já o gancho de outros assuntos aqui que a gente trouxe, o mundo, hoje, praticamente toda empresa, ela está muito fragmentada, mesmo em empresas pequenas. É impressionante que eu tenho empresa pequena que vem fazer treinamento comigo. Cara, o cara tem um time de 20 desenvolvedores, não empresas de tecnologia, no caso, mas uma empresa que na tecnologia tem 20 pessoas, 30 pessoas, e mesmo assim, você vê um cenário muito parecido com o da VW, que vai ter lá 2 mil desenvolvedores, que é, há 12, 15 anos atrás, você não tinha app. Então, você geralmente tinha um sistema em Java, que quando você buildava e colocava em produção, frontback, acesso à fila, etc., ia tudo junto. Aí, você pegou essa mesma natureza e fragmentou, como aquele negócio que você falou, que, o cara escreveu 50 microserviços, mas eles só podem subir se todos forem juntos, pegados na mão. Então, a gente foi complicando a entrega ao longo do tempo, só que a gente tem um cenário hoje que a própria tecnologia também piorou. Como é que um gestor hoje sobrevive, além do que você já falou, de building blocks, de entender o workload, todos esses pontos, como é que o cara sobrevive hoje num ambiente como esse? Porque o lead time é sempre mais agressivo, porque os seus concorrentes são agressivos, é diferente do passado, ou seja, antes você era cobrado por um atraso, mas era um atraso porque os projetos eram longos. Agora, não. Além do atraso de ser longo, mas um longo que eu não tenho mais seis meses para esperar, o próprio mercado exige que você jogue funcionalidade. Eu sou varejo, o cara jogou um modelo de entrega de férias, quem não tiver daqui a dois meses está fora do mercado, então a cobrança ficou, você que foi muito usando CVC, que é um cara muito frenético, o turismo é um varejo frenético. Qual é a dica que você dá, além de tudo que a gente falou aqui, como é que os gestores sobrevivem nesse mundo super fragmentado? Acho que é legal abrir a resposta, vamos falar um pouco das novas gerações, a gente vê cada vez menos aptidão para a liderança, porque justamente a aptidão que eu falo, as pessoas não querem mais ser líderes, elas preferem às vezes evitar porque justamente o que você falou, o desafio é grande, mas vamos lá, vamos focar na pergunta, eu acho que assim, primeiro ponto é manter o teu time, estar próximo do teu time e manter o teu time engajado e criar a cultura deles se desafiarem o tempo inteiro, então pô, eu estou fazendo isso, eu mesmo tenho essa cultura, então eu peguei alguma coisa para resolver, será que tem alguém aqui que vai resolver mais rápido que eu, que vai poder me ajudar? então se desafiar como tentar fazer mais rápido e como simplificar obviamente o papel da arquitetura ele é fundamental nessa conta porque se você tem um foundation de arquitetura bem bom e bem implementado com um landscape preciso ou seja, putz, para Backend eu vou usar essa tecnologia, para Frontend eu vou usar essa, o modelo de solução que eu tenho é esse, você não vai de repente apertar o dev ali para ele poder entregar naquele prazo é normal, aconteceu comigo e aconteceu com você quando apertava a gente a gente ia para onde? o Codificava na linguagem que era a nossa zona de conforto vai para o Pythonzão e aí começa daqui a pouco o outro cara pega aquele fonte e não consegue mais dar manutenção porque ele não entende um dia numa antiga empresa numa outra galáxia eu achei um microserviço em Clojure cara, não tinha nada nada no fã que usava Clojure ali cara, na empresa então quando você tem um landscape bem definido você consegue especializar as pessoas pô, cara, para Backend nós vamos usar isso aqui o modelo de solução é esse o padrão de como que eu expõe o meu frontend cara, ou você expõe no S3 ou você expõe dentro do Kubernetes não tem outra história não inventa moda não tem Bitstalk aqui não tem CR estou dando exemplo de serviço da Amazon pode ser no Google pode ser em qualquer outra cloud não tem boi vai ser assim que você vai expor o teu frontend beleza? é assim está padronizado quando você tem esse caminho bem asfaltado a velocidade aumenta tá? obviamente o teu time tende a performar mais e o resultado teu tende a melhorar então nesse mundo hoje de complexidade eu acho que respondendo a sua pergunta é engajar o time ter tempo para o teu time conseguir inovar então o que eu estou querendo dizer do frente dos ovos se você está só no tático se você está só na estratégia está tudo errado teu time por mais que seja um time de delivery tem que ter um tempo para eles pensarem estrategicamente em como eles conseguirem resolver alguma coisa em como eles conseguirem desbravar alguma coisa nem que seja uma tarde cara para fazer pop junto com a arquitetura ali e tentar trazer uma solução nova diferente para aquilo entendeu? a gente está vendo agora aí no boom dos back-end o Micronaut vindo pesado com imagem nativa-reativa e está todo mundo talvez reinventando e o Spring perdendo força em algumas frentes apesar que eu sei tem uma porrada de empresa que continua usando Spring estou dando exemplo eu acho que se desafiar tecnologicamente manter o time engajado estar próximo do teu time ter um path claro para o teu time o que o cara precisa para ele engarear uma outra posição e outra ter mapeado muito bem ali o perfil do teu time então putz esse cara aqui eu sei que ele é Y ele vai ser sempre técnico esse cara aqui eu posso formar como meu sucessor em resumo preparar um time para não depender como se você não existisse essa é a real para o time ser o mais autônomo possível e aí obviamente você consegue você consegue ter mais tempo para perseguir mais desafios entendeu a missão não é fácil sim com certeza resumindo o que você falou é investir em team building e focar na construção da equipe que hoje realmente é bem eu errei muito lá atrás principalmente em transformação digital a gente achava e muita gente ainda acha que é resolver com tecnologia é entrar e só automatizar e esquece que é time fluxo tecnologia tecnologia é só uma das dimensões na maior parte das vezes ela nem é o problema às vezes só você redesenhar aquela mesma tecnologia só reescrever repensar a estrutura dela já deu já ganhou velocidade tem muita empresa com um problema que eu chego que ela tem tecnologia mais nova que o Netflix ela está super antenada com o inflater com enfim e mas o problema não está lá mas enfim bom quando o papo está gostoso ele passa muito rápido mas a gente já está chegando aqui e uma hora e aí Fernandão palavras finais aqui para o nosso episódio a casa sempre aberta você está convidado para vir mais vezes aqui para a gente expandir esse papo porque ainda ficaram muitas coisas aqui que eu anotei e de coisas que você falou aqui no nosso papo que daria um programa por si só mas enfim vamos suas palavras finais aqui valeu eu agradeço a oportunidade de participar com você primeiro parabéns pelo trabalho à frente do produto reativo do Prodops eu acho bem legal o que você vem construindo eu acho que as próprias acho que a própria experiência que você tem acumulado e o quanto você contribui aqui com a comunidade seja para os seus posts e tudo mais então agradeço demais a oportunidade de estar aqui contigo desculpa pelas vezes que a gente marcou e acabou não dando certo mas hoje deu super certo e show obrigado vamos marcar mais vezes sim mas é isso Fernando muito obrigado casa sempre aberta e pessoal vou deixar aqui nos comentar aqui na descrição do vídeo tem os links para o Fernando para quem não conhecia antes e eu acredito que vocês quem ficou até o final aqui gostou muito dessa conversa e até a próxima entrevista boa valeu abraço